Opa, olha só, se você é uma das pessoas que tem dificuldade pra farmar equipamento Z aqui no Dragon Ball Legends, este vídeo é pra você, tá? Provavelmente a maioria de vocês que assistem o meu canal já até sabe como é que farm equipamento Z, então provavelmente você não vai assistir até o final, mas é mais pra quem tá iniciando no game e ainda não sabe como farmar equipamento Z, eu vou passar a dica de como eu formo meus equipamentos Z, tá? De uma forma assim mais fácil, podemos se dizer. Então, se de alguma forma eu te ajudar nesse vídeo, eu peço pra que você se inscreva no canal caso for novo e deixa o like, tá? Trago novidade todos os dias do Dragon Ball Legends, então vamos embora. Tá bom, vamos lá. Olha, o que eu te aconselho? Eu te aconselho a você farmar, quando você for farmar equipamento Z, escolher equipamentos de letra C e que tenha a bolinha vermelha como este daqui, porque esses que tem a bolinha vermelha, a chance é mais, assim, aumenta mais a chance de vir equipamento Z. Não é que os equipamentos que não tem não vai farmar Z, vai sim. Por exemplo, esse domesticame que tá amarelo, farma sim, mano, só que o equipamento vermelho, ele facilita mais na hora de você farmar, tá? É mais chance de você pegar equipamento Z e equipamento Z+, beleza? Então, vamos lá. Há tempo que eu queria farmar alguma coisa nesse equipamento aqui, tá? Então, vamos lá. Você vai dar um ok aqui. Pra quem não sabe como é que farm equipamentos, assim, onde consegue equipamentos, eu posso fazer um vídeo ensinando pra vocês, mas é uma coisa muito simples, tá? Lá em eventos você sabe. É só você ir lá direto, certo? Bom, pegamos o equipamento A, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pra cá, vamos colocar ele aqui. E olha só, aqui que tá a dúvida, certo? Os equipamentos, eles são... Eles são compostos por dois slots, certo? O que é slot? Slot é isso aqui, ó. Slot 2 e slot 3. Tá, agora como é que eu faço pra farmar equipamentos Z? Eu faço o seguinte, você segura no seu equipamento, aí tá aqui o slot 2 que apresentou ali, o slot 3, certo? Você vai analisar, por exemplo, o 2, o seu equipamento, ele tá... Vamos supor que esse seja o seu equipamento, certo? Ele tá em 9, certo? Mas o que ele tá precisando? Chegar em 13, em 5.0, mais 13.0%, certo? Então, nada de difícil. O que você tem que decorar é o seguinte. Se o equipamento tá em 9, ele tem que chegar em 13. Só decora isso, entende? Agora, vamos lá no slot 3. Olha só, decora isso aqui, como eu faço. Seu equipamento tá em mais 5.25 e ele tem que chegar em 10. Entende? Ou seja, chegar perto também, às vezes, ajuda a já chegar no equipamento Z, certo? Então, o que você precisa decorar é só isso, mano. Não precisa ficar quebrando cabeça em lace aqui tudo e ficar se perdendo. Então, olha, eu começo pelo que tem menos pra chegar. Por exemplo, esse aqui tem que chegar em 10, mas ele tá em 5. E o slot 2 tá em 9 e tem que chegar em 13. Qual que tá mais perto? O 9 que tem que chegar em 13, certo? Então, vamos no 5 que tem que chegar em 10, que é o slot 3. Ou seja, começa do menor pro maior, certo? Aí você pode topar e vamos embora. Vamos ver se a gente consegue farmar aqui equipamento Z. Mas, olha só, tem um porém, tá, galera? Porque, às vezes, é difícil mesmo de você conseguir farmar equipamento, tá? É mais pro sorte mesmo. Então, o que a gente tem que saber aqui é que tem que chegar em 10, certo? Ou, pelo menos, chegar perto. Bom, olha só. O equipamento chegou em S e eu parei. Por que eu parei? Porque ele chegou em 7. Chegou perto, né? Então, ok. O que a gente vai fazer agora? Dá um continuar aqui. Aliás, cancelar. Não é continuar. A gente cancela. E vamos pro de cima, que tem que chegar em 13, né? Então, vamos lá. Vamos topar aqui e tentar chegar em pelo menos em 11, 12, por aí. Olha só. Eu fiquei bastante tempo e eu vi que eu acho que o equipamento 3, ele tem que aumentar mais, certo? Então, o que eu fiz? Eu esperei o equipamento chegar em 10, que é perto de 13, né? Que é o que tem que chegar. E eu cancelei. Agora, a gente vai num 3, no slot 3. Porque o slot 3, ele tem que chegar em 10, né? Então, tá em 7. Então, eu acho que se chegar em 8, em 9, por aí, ele já pega equipamento Z, tá? Então, vamos lá tentar de novo. Olha só, galera. Acabamos de chegar em equipamento Z. Viu como é fácil? Olha, não tem segredo. O negócio, vocês vão analisar. Esse slot 3, ele tinha que chegar em 10. E olha só, chegou em 9. Como eu disse pra vocês, como chegou perto do que ele pede, né? Que é 10. Ele farmou equipamento Z. Por quê? Porque o slot 2, ele tinha que chegar em 13. E então, quando ele chegou em 10, eu parei. Por quê? Porque em 10, já é perto de 13. Entende? E o de baixo, tinha que chegar em 10. E chegou em 9. E é por isso que a gente conseguiu farmar equipamento Z. Agora, se você quiser aprofundar mais, ele farmar equipamento Z mais, aí é com você, mano. Você continua até chegar, até bater a meta, né? Que é 13 e 10, certo? Então, não tem dificuldade. Qualquer dúvida que você tiver. Eu tive que cortar o vídeo porque, sim, é bastante demorado. Eu gastei na faixa de 100 borrachas, tá? Pra chegar no equipamento Z. Então, é isso mesmo, mano. Às vezes você consegue mais rápido e, às vezes, você consegue, assim, mais lento, né? Pra vocês verem, eu tenho um bocadinho. Aliás, não é muito equipamento Z, mas é isso. Espero ter ajudado vocês de qualquer forma. Se eu já ajudei, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.